Nos últimos vídeos estava faltando o mascote aqui do canal, o cafezinho. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui a 40 gírias de Portugal, 40 gírias. Não é 10, não é 20, nem 200, é 40. Porém, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado por OneFootball. Pera aí, eu escutei que você não conhece o aplicativo? Ah, meu amiguinho, você tá de brincadeira comigo, né? Vou mostrar pra vocês um pouco aqui. Se você que tá assistindo, você curte futebol, você tem que ter esse aplicativo agora baixado no seu celular, tá? Então você já pesquisa na loja do seu celular, pode ser no Android ou na iOS. Pesquisa aí, OneFootball, igual tá aparecendo na tela. Você vai baixar o aplicativo, vai instalar ele e vai escolher o seu time favorito e sua seleção. Porém, depois tem como você escolher quantas seleções, times ou até campeonatos pra você seguir, tá? Logo depois disso, o aplicativo vai abrir na aba inicial aqui, ó. Aqui aparece as notícias do mundo inteiro e as notícias dos times, do campeonato ou da seleção que você tá seguindo, tá? O aplicativo ele tá com visual totalmente novo, vocês estão vendo que ele tá todo branco e preto, ó. Tá num visual mais clean e eu particularmente achei lindo demais. Então baixa aí pra você conhecer o aplicativo, ó. Aqui tá aparecendo notícias do mundo inteiro, você vai descendo pra baixo, vai aparecer notícias dos times que você segue, dos campeonatos, ó. Olha o tanto de notícias, cara. Você não precisa mais ficar pesquisando na internet, vai aparecer tudo aqui, ó. Do Corinthians, cara, tá aparecendo notícias de todo mundo. Aqui em cima tem uma aba que chama vídeos, você vai clicar nela, vai aparecer vídeos que tá acontecendo no mundo também, que tá rolando nas redes sociais aí. Então você não precisa ficar pesquisando no Twitter, sei lá, você vai ver tudo aqui no seu celular, ó. E aqui em cima tá escrito transferências também, que tem... Nossa, deixa eu clicar aqui, calma aí. E aqui as transferências, rumores que tá acontecendo no mundo inteiro, tá? Além de transferências confirmadas, também aparecem rumores. Então se você quiser ver o que tá acontecendo no Mercado da Bola, tem como você ver nessa aba aqui de cima. Então assim, ó, é um aplicativo muito completo, tem tudo. Eu não vou mostrar aqui, ficar mostrando tudo que tem o aplicativo, senão o vídeo vai ter 15 minutos só de eu mostrando o OneFootball. Dá uma olhadinha nele, você vai receber notificações dos jogos que tá acontecendo. Às vezes você não tem tempo pra acompanhar o jogo, você vai receber notificações no seu celular e de tudo que tá acontecendo. Então baixa aí, o aplicativo tá lindo demais, cara. Conhece mais ele aí. Primeiro link na descrição é de graça, pega o iOS Android. Então baixa aí. Vamos pro vídeo de hoje, que é sobre 40 gírias de Portugal. 40, velho, meu Deus. Lembrando que a gente vai ver num site aqui, eu não sei se tá todas corretas. Se alguma tiver errada, vocês corrijam aí nos comentários, beleza? A primeira de todas é fiche, que no Brasil significa legal. A segunda é porreiro. Porreiro é igual bom. Essa eu já não conhecia muito não, hein? Em terceiro, telemóvel é igual celular no Brasil. Essa eu já conhecia, essa já o pessoal fala mais. Em quarta palavra, bué, que no Brasil significa muito. Então se você quiser falar uma coisa muito boa, você fala assim... Ah, bué, fiche. O cara já manja, o cara conhece. Em quinto é rebuçado, que significa balinha. Lembrando, galera, que se eu brincar ou falar alguma coisa de alguma palavra, é porque eu não uso no meu dia a dia, tá? É algo diferente pra mim, então eu vou tá brincando, tá? Não tô fazendo nada demais não, hein? Pelo amor de Deus. Em sexto lugar, autociclismo significa descarga da... Não, tá brincando. Aí não, não, não. É brincadeira isso. Montra significa vitrine. Em oito lugar, giro e gira significa bonito e bonito. É, o pessoal tem algumas palavras que provavelmente vai ter nesse site que pessoas mais velhas ou de determinadas regiões de Portugal que utilizam, tá? Tem outras regiões que provavelmente não utilizam ou pessoas mais novas que já não utilizam tanto, tá? Provavelmente tem isso, tá? Antes que vocês comentem... Ah, Tis, giro fala mais no norte ou fala mais no sul. Eu sei, galera, que dependendo da palavra tem regiões que falam mais e tem regiões que falam menos, tá bom? Piropô significa cantada. Piropô. E aí, parça? Mandei um piropô na mina ali, mas não deu certo, hein? Não deu certo. A mina não gostou. Bicho em Portugal significa fila no Brasil. Né? Esse daí já é bem diferente. Eu acho que já tinha visto num outro vídeo, mas é bem diferente também, né? Comboio significa trem. Essa também já... Na verdade, essa é bem parecida, né? Comboio e trem não tem muita diferença, não. Gajo e gaja significa garoto ou garota, ou garota, né? Ou jovem, guri ou guria, que também o pessoal usa aqui no Brasil, mas no sul. Essas palavras também eu acho que o pessoal já não utiliza muito em Portugal. Tipo, gajo, gajo. Mas tem uma galera que ainda usa também. Sandes significa sanduíche. Sério que sandes é sanduíche? Você não usa sandes? Ah, vou comer um sanduíche, vou comer um sandes. Não sabia dessa também, não. Elétrico é igual bonde. Os vídeos que eu fiz de Portugal reagindo a algumas cidades, teve um elétrico que apareceu lá, um bondinho. Que eu falei assim, nossa, esse bondinho será que funciona, né, galera? Não é bondinho, é elétrico, eléctro. Ah, sei lá. Descapotável significa carro conversível. Essa é diferente, essa é da hora. No Brasil aqueles carros conversíveis, sabe? Carro descapotável, que não tem a parte de cima. Em Portugal chama descapotável. Cueca em Portugal é calcinha no Brasil. Essa também é bem estranha, porque cueca no Brasil é cueca de homem. E calcinha é a parte íntima da mulher, né? A roupa de botar por baixo, né? Aí em Portugal o pessoal usa a cueca como calcinha. Não é que usa como calcinha, mas fala... Ah, vocês entendam. Paneleiro é igual homossexual. O bom de ver esses vídeos, fazer esse tipo de vídeo, é que eu vejo muitas palavras que o pessoal usa nos comentários que eu não sei o significado. Às vezes eu acho que a pessoa tá me elogiando, mas não tá, né? Ô, Thiago, seu paneleiro. Bica é igual cafezinho em Portugal. Também não sei se o pessoal usa muito essa palavra. Rabo é igual bunda, né? Aqui no Brasil a gente fala mais bunda. Eu sei que em Portugal também muita gente deve falar bunda, mas também tem pessoas que chamam de rabo, né? É que aqui rabo ficaria estranho a gente falar. Pera em Portugal é igual cavanhar aqui no Brasil. Puto é igual adolescente, né? Às vezes o pessoal... Aqui se você falar puto é que você tá xingando a pessoa, né? O seu puto. Lá em Portugal, puto é adolescente. YouTube, pelo amor de Deus, eu tô falando palavras de Portugal, tá? Não é xingamento não, hein? Propina em Portugal é igual mensalidade no Brasil. Ô, louco! Não, lá em Portugal a propina aqui no Brasil é mensalidade. Caraca, velho. Imagina, você chega lá de Portugal aqui no Brasil e fala... Eu vou te pagar uma propina aqui e o cara... Não, tá doido a propina? Fufa em Portugal é igual lésbica no Brasil. Então lá é só fila de pessoa bicha, alguma coisa do tipo. E fala fufa no lugar de lésbica. Ou paneleiro, né? Que é homossexual. Passadeira é igual faixa de pedestres. Banda desenhada é igual histórias em quadrinhos. Que da hora, diferente, né? Peão é igual pedestre no Brasil. Peão. Peão é que o pessoal usa o pessoal que monta em bois, sabe? Paragem é igual ponto de ônibus no Brasil. Sumo é igual suco de frutas. Chávena é igual xícara. Ó, eu vejo muita gente falando errado no Brasil, que eu já falei errado, mas não é chávena. Não é chávena, tá? É chávena. Chávena. Tem um acentuzinho ali. Confia. Talho, em Portugal, é açougue no Brasil. Casa de banho é banheiro. Essa eu conhecia também. Explicador é igual professor particular. Banheiro é igual salva-vidas. Esse é bem estranho, né? Imagina, você tá na praia lá e fala... Aí você escuta alguém grita no banheiro. Se você quer ir no banheiro, você não precisa avisar a praia inteira, né? Pode ir no banheiro, normal. Hospedeira de bordo é igual comissária de voo no Brasil? É, hospedeira de bordo é meio que parecida com comissária de voo, né? Pica é igual injeção. Essa já é uma palavra complicada. Você tem que tomar cuidado pra falar lá. Ah, eu fui em Portugal e tomei uma pica, né? Tem que tomar cuidado. Essa eu fiquei meio com medo de falar, mas... Puyenta em Portugal é prato tradicional no Brasil. Invisual é igual cego no Brasil, né? A pessoa que não vê nada assim é cega, a pessoa fala invisual, não sabia. Pastilha elástica é igual chiclete? Essa é bem estranha mesmo. Você vai falar chiclete, que eu tô acostumado a falar pastilha elástica. Empregado de mesa lá em Portugal é garçom no Brasil. Canário em Portugal é grupo de crianças. Essa eu achei bem engraçada, tipo... Aqui acabou? Ah, é verdade, é 40 só. Rapaziada, acabou. Nossa, foram 40 palavras, né? Ali no meio pro final eu comecei a falar mais rápido pra não ter um vídeo de 50 minutos aqui, porque eu acho que ficaria chato. Mas eu acho que deu pra entender pra vocês. Teve 40 palavras, 40 gírias de Portugal. Não é gírias, mas são palavras que são diferentes do Brasil e Portugal. É porque o site tá falando gírias. Mas são palavras que utilizam diferente. Como eu falei pra vocês, dependendo da região de Portugal, uns falam de uma forma, outros falam de outra forma, tá? É igual no Brasil, tem sotaques, tem gírias diferentes em cada região. Então isso depende demais. Mas lembrando, se alguma tiver incorreta, vocês comentem aí pra mim, corrigir, beleza? Eu sei que tem algumas palavras que eu já vi na internet, o pessoal falando que mais pessoas velhas utilizam, né? O pessoal mais novo não utiliza. Mas legal, cara, legal a gente aprender juntos aqui. Algumas eu já sabia, algumas eu aprendi junto, espero que vocês tenham conhecido também. Mas é isso, então. Lembrando que o site que a gente viu as gírias aí, que chama Dicas de Portugal, vai estar na descrição. Os créditos aí, por ter separado essas gírias aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado uma risadinha aí. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E também, baixa aí o aplicativo do OneFood, meu cara. Você não vai se arrepender, beleza? Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!